Se você está pensando em fazer uma cozinha planejada e quer saber o que não pode faltar no seu projeto, assiste esse vídeo até o fim que eu vou te dar dicas das coisas que você precisa incluir no seu projeto e vão tornar a sua cozinha planejada mais prática e funcional sem colocar o seu dinheiro fora. Olá pessoal, eu sou a Camila, arquiteta da escala e para te ajudar a fazer as escolhas certas e evitar arrependimentos eu vou te falar quais são as coisas que você pode apostar sem medo na sua cozinha que vão facilitar muito a sua rotina. Para começar, logo de cara é muito legal deixar um espaço para uma torre de elétrons. A torre de elétrons é um móvel onde a gente coloca a geladeira, o micro-ondas e o forno elétrico, caso ele seja separado do seu fogão. Ter uma torre dessas na nossa cozinha é muito importante porque ela ajuda muito a organizar o nosso espaço e evitar com que o forno e o micro-ondas ocupem muito espaço na bancada. E por falar da torre de elétrons, se você está pensando em colocar uma dessas na sua casa, eu tenho uma dica muito importante para você. Nunca deixe que eles fiquem acima da sua altura. Isso pode ser muito perigoso porque aumenta muito as chances de você se queimar quando você tentar pegar alguma coisa do forno que está acima da sua altura. Se você colocar o forno e o micro-ondas um pouco mais abaixo na sua torre de elétrons, você ainda libera o espaço de cima para guardar utensílios que você não usa todo dia. Isso, aliás, é a segunda dica. Procure pensar na sua cozinha planejada de maneira que cada coisa tem o seu lugar, principalmente se o espaço for pequeno. Aparelhos como liquidificador, batedeira, airfryer, torradeira devem ter espaços pensados especialmente para eles. Para que eles fiquem acessíveis e não atrapalhem a rotina do dia a dia. Outra maneira de deixar a sua cozinha funcional, que eu acho que é a dica mais importante, que vai fazer mais diferença na sua cozinha, é utilizar gavetões ao invés de portas nos seus armários para guardar os seus utensílios. As gavetas deixam as coisas muito mais fáceis de alcançar. Quando você abre a gaveta, você enxerga tudo o que está ali dentro e consegue pegar diretamente o que você quer. Diferentemente das portas dos armários. Quem é que não derrubou todas as coisas do armário quando for tentar pegar alguma coisa que estava lá no fundo da prateleira? Por isso a melhor escolha é optar por gavetões na sua cozinha planejada. E eu não poderia deixar de fora dessa lista os armados e as divisórias internas dos armários. Esses armados e essas divisórias você pode encaixar dentro do seu armário ou dentro da sua gaveta e elas vão ajudar a organizar o seu espaço. Elas são muito práticas e com elas fica muito fácil de manter os seus armários em ordem. E já que estamos falando de organização, para as bancadas tem um acessório que vai te ajudar a deixar a sua bancada muito mais clean. A calha úmida é uma opção que substitui os escorredores de louça que ocupam muito espaço. Ao contrário das calhas que são embutidas na bancada e ficam muito discretas. Você encontra calhas úmidas de diversas cores e de diversos tamanhos, para você escolher a que melhor combina com a sua cozinha. Se tem uma coisa que vale muito a pena você investir na sua cozinha, é das fitas de LED em cima da bancada. Isso ajuda muito a melhorar a iluminação nessa região, que geralmente fica mais escura, porque na maioria das cozinhas o ponto da iluminação fica atrás da pessoa que está trabalhando. E o nosso próprio corpo acaba fazendo sombra na bancada. Para resolver esse problema, uma ótima opção é você utilizar a iluminação de LED nesse espaço, que vai ficar bem mais confortável para você utilizar. Agora eu vou falar de quatro itens que são muito polêmicos. Muita gente ama e muita gente não gosta de jeito nenhum. Eu estou falando da torre de tomadas, do porta-panos de prato, da máquina de lava-louça e das lixeiras embutidas. As torres de tomadas são uma ótima opção quando não tem muitos pontos de tomada perto da bancada. Ou então quando você não quiser colocar esses pontos na sua roda-banca. Elas ficam bem discretas, embutidas na bancada e são acionadas pelo toque, só ficando aparente quando estiverem sendo usadas. E uma observação importante sobre a torre de tomadas é que esse sistema não pode ser instalado na área molhada da sua bancada. Procure colocar ele mais longe possível da pia ou da onde você vai trabalhar com água. As lixeiras embutidas também são um ponto de debate. Elas podem estar na própria bancada ou dentro dos armários. Se você quiser utilizar essas lixeiras na bancada, procure colocar elas em espaços que sejam menos utilizados, como perto dos cantos, por exemplo. Elas ficam bem discretas e deixam a sua bancada muito clean. Já se você preferir utilizar a versão de lixeira embutida que fica dentro do armário, elas têm um sistema baseado nas estruturas ar-armadas presas dentro do armário. Mas você deve atentar para a qualidade e para a capacidade dessa estrutura, para que ela suporte o peso do lixo e não te traga dor de cabeça mais para frente. E as máquinas de lava-louça dividem opiniões, porque apesar de serem um eletrodoméstico pensado para ajudar na tarefa de lavar a louça, quem não gosta, diz que elas não são muito eficientes, além de demorar muito mais tempo para realizar a tarefa. E os famosos portas-panos de prato são aqueles vãos que a gente deixa com uma estrutura de arame que a gente consegue puxar para pendurar todos os panos de prato e eles ficarem guardadinhos no seu lugar. Apesar de ser uma ótima solução para ajudar a organizar o seu espaço, muita gente não gosta desse sistema porque ele acaba não sendo tão prático assim. Esses itens polêmicos geralmente vão facilitar a vida de algumas pessoas e podem não ser tão úteis para outras pessoas. Isso vai depender muito dos hábitos e da rotina de cada um. Então se você estiver pensando em utilizar algum deles na sua cozinha, pensa bem como é o seu dia a dia e veja se vai ser uma boa escolha para você. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado muito essas dicas, deixe um like no nosso vídeo e compartilha com quem está pensando em fazer uma cozinha planejada. Se você souber de mais algum item que não pode faltar na sua cozinha planejada que eu não falei nesse vídeo, deixe aqui nos comentários para eu saber. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até o próximo!